E aí seus top, aqui é o AJ e bem-vindos a mais um vídeozinho aqui pra vocês, não é mesmo? Então vamos lá, jogar aqui um joguinho todo! Eu fiquei louco, pessoal, olha só, é o seguinte, temos um novo minigame que já deve ter saído faz uns dias aí, uns meses talvez, né? Não sei, mas olha só, é o seguinte, no laboratório aqui secreto a gente clica em... Rush, é isso aí, é um novo minigame que pouca gente joga, como vocês podem ver, tem 8 de pessoas, de 12 pessoas, então tá subindo aí, subiu, beleza? Então é meio difícil a gente conseguir pessoas, e pessoal, pra você que não sabe, eu consegui descobrir esse minigame aqui novo através de um inscrito, eu não tinha visto ele aqui de forma alguma, né? Aí um inscrito foi lá e falou, olha só, AJ, é o seguinte, você vai fazer o seguinte, seu babaca? Não, mentira, ele não falou isso, porque ele é um inscrito bem legal, e ele não falou assim comigo não, tá? Mas eu sou bem burrinho, então talvez precise. Brincadeira, olha só, pessoal, mas enfim, um inscrito foi lá e falou, vem cá, AJ, seu top de... Ok, estamos aqui, vem cá, vem cá. Vou te descer a paulada nesse cara aqui. Matei, beleza, matei, aí sim. Aí eu fico feliz, né? Ok, não estou em combate mais. E é o seguinte, vocês já viram como que funciona essa loucurada aqui, então fique esperto, eu precisaria agora de uma anvil, né? De um negocito aí bem louco, né? Do Pardal, que é o seguinte, que é uma... Como é que é o nome daquilo? Uma bigorna, né? Porque eu não tenho bigorna. Então, olha só, tem seis players sobrando, né? Então vamos fazer o seguinte, a gente olha lá os players, vai lá, vê ali que eles estão se quebrando na loucurada aqui. Chega e já desce a paulada nesse cara aqui, porque ele merece uma paulada na cara e já vão matar esse cara aqui. Nossa, matei, beleza, tudo correu certo, né? Então agora tem três players e tem um ali, pelo que eu consigo ver, né? Não, e tem um aqui, que esse cara aqui tá mais fácil talvez, né? Ok, já vamos descer a paulada nesse cara aqui. E matou, ele ficou pistola ali, porque não deu pra ele me matar, né? Porque ele não conseguiu. Então, olha só, tem um último cara lá e a gente vai descer a paulada nesse cara aqui, já assim do nada, mesmo assim que ele merece, né? A paulada intensa aqui do AJ e ele acha que vai conseguir, mas beleza, ele não conseguiu ainda. Ai, vem cá, cara. Ai, vem cá, mano, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Nossa, que cara chato. Olha lá, ele vai morrer. Eita, eita. Esse cara é muito chato. Acabei de decidir isso aqui, que ele é muito chato e ele vai ter que morrer, não que nem eu assim, né? Ai, não creio. Não creio que eu quase ganhei por um pouquinho, velho. Quase. Tá, olha só, eu acho que minha bateria tá acabando, mas vamos tentar viver com isso, né? Mas tudo bem, vamos tentar viver com isso. E olha só, o que tá acontecendo aqui? Então, o meu fofete tá baixo, né? Mas beleza, o pessoal vai acabar ficando pistola aí. Já me pediram uma vez pra eu abaixar e eu subi, aliás. E, ok, eu subi, né? Tudo bem. Vamos lidar com isso aqui. E é o seguinte, eu preciso de mais coisa. Não posso, tipo, ganhar só com isso, né? Beleza, esse aqui é muito bom. E, caraca, beleza. Estamos todos equip... Todos, não. Estamos equipadíssimos aqui. Então, vem cá. Descer a palada nesse cara aqui. Muito louco. Ai, nossa, eu morri, velho. Beleza, beleza, eu morri. E a gente lida com isso porque a gente é os topinhos da balada. Beleza. Pessoal, comenta aí. Se você viu o vídeo até agora, você tem que comentar o seguinte. Eu sou o topinho da balada. É isso aí. Se você viu o vídeo até aqui, tem que comentar. E a partir de hoje é assim mesmo, tá? Se você ver o vídeo, assim, até tal momento, assim, você vai ter que comentar. Tipo, é tipo, eu vou ser obrigado. Eu vou descer a palada em vocês, tá bom? Então, fica ligado aí. Fica esperto que o AJ tá pistola e ele vai descer a palada em todo mundo, né? Então, só toma cuidado. Ah, então, vocês estão de time aí, é? Nossa, o cara tá muito hack ali, velho. Nossa. Vocês viram o hack que ele tava, velho? Vocês acham que era um hack? Pode comentar aí que eu vou gostar da opinião de vocês, né? Não só a minha opinião aqui de um chatinho aqui que nem o AJ é, né? Mas, beleza. Olha só, deixa eu botar isso aqui pra cá. A gente vai precisar de mais Ender Pilsen. Então, vem cá. Olha lá. Ui, 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 ui. Ah, morreu. Morreu. Carinha, acabou já a sua vida. Acabou nesse momento que você conheceu o AJ, né? Beleza. O carinha fiulaeceu ali, né? Mas, beleza. Vamos subir aqui. A vida tá recuperando, beleza. Tudo com calma. Há três players. A gente vai fazer aquela jogada incrível aqui que o AJ sabe fazer. Que só ele sabe fazer. Ok. Que não é assim. Na verdade, aqui, ó. Ui, ui, ui. Na loucurada mesmo. Na loucurada. Na loucuradinha aqui. Vamos lá. Aí, aí, aí. O cara vai muito, muito viver. Beleza. O cara viveu, mas ele tá indo fazer o rolê dele lá que ele sabe, né? Beleza. Aqui. Vem cá, vem cá, querido. Vem cá. Você vai morrer. Você é certeza que morre. Você é muito certeza que você vai morrer. Vem cá. Vem cá. Ah, querido, vem cá. Matei. Beleza. Você morreu. Isso era, tipo, certo que ia acontecer, né? Mas, ok. Eu tô com muito item aqui. E isso é muito bom porque a gente tem como mudar as coisinhas, né? Beleza. Beleza. Cadê o último, querido? Tem um baú aqui. Não pode fazer, tipo, de loucurada assim, né? Quando o AJ tá aqui, ele morreu. Ganhei. Nossa, o AJ é o mais top do mundo. Tá bom? E olha só. Vamos já pra próxima partida, velho. A gente, tipo, né? Vamos direto. Oi, eu tô com quase 100 mil coins, velho. Galera. Consegui 100 mil coins aqui, velho. Ok. Consegui. Nossa, eu vou ter... Tirei um print aqui muito loucurado aqui. Muito bom. Caraca. Não, eu fui errado. Não, eu vou sair aqui porque eu não mereço jogar aqui. Eu sou do Rush, né? E a gente jogou muito bem. Eu quase ganhei um live. Pra vocês terem uma ideia, eu quase ganhei a primeira partida que eu joguei. Sério, foi bem legal. E eu quase ganhei. E olha só. Tem poucos players aqui, velho. Nossa. Mas vocês viram, velho. Eu vou conseguir 100 mil. Nossa, eu vou conseguir 100 mil agora, velho. 100 mil reais aqui no Hypixel, né, mano? Caraca, velho. Beleza. Tá. Tudo deu certo aqui, né? Tudo tá correndo bem. Tá correndo bem. Tipo, como a pessoa correndo... Nossa, piada aqui. Baia Jota, né, querido? Valeu. Obrigado. E é isso aí. Ai, quase arrotei aqui no meio do vídeo, né? Mas a gente já aprende a viver com o Ezio, né? Ok. O cara tá aqui. Acabando descer a paulada nesse cara aqui. Eu fiquei quietinho, mas rolou. Aconteceu. Vem cá. Valeu, bebê. Obrigado. Até mais. Não estou no combate, mas a gente faz o seguinte. A gente faz aquela loucurada pra lá, ó. Uh! Conseguimos chegar aqui e nada deu errado. E não vai dar errado porque o AJ é o mais top do mundo e vai dar certo sim. Eu vou matar esse cara. Não, eu não vou matar esse cara não porque na próxima a gente consegue, né? Na próxima a gente consegue. Mas beleza. E vamos lá agora pra esse muito rush louco aqui, né? A gente fez isso, né, rush? Desculpa. Eu sou burrinho, gente. Eu sou burrinho, gente, mas acontece, né? Porque a vida é feita de burrices aqui pelo AJ, né? Ai, 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 cara. Ai, não posso usar por sete segundos. Eu não sabia dessa loucurada aí do Pardalzito aqui, né? Dois, um. Todo mundo já tá esse cara aqui, mano. Ai, ai, ai. Quase morri. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. O que que tá acontecendo comigo aqui, gente? Eu tenho que pegar os baús. Eu tenho que pegar os baús porque eu tô com fome aqui, né? Basicamente. Nossa, proteção. Topster aqui, né? Topster da Balavskir. Agora a gente foge. Porque vai dar certo isso aqui se a gente fugir, né? Então a gente foge pra cá, ó. E o que acontece aqui? E a gente viaja aqui numa loucurada intensa. Beleza. Aconteceu. Ok. E temos tudo de bom agora. Tudo de bom, né? E uma espada ainda. E, nossa, agora a gente ganhou. Quando a gente pega isso aqui, a gente ganha automaticamente, né? Tipo, matando aquele cara ali. Ai, não. Não. A gente ganha automaticamente, tá? É sério, é verdade. Essa última parte aí aconteceu mesmo. Sério, foi o meu tio que falou isso. Ele... Ele... Não conheço ele. Tô brincando. O que que eu tô falando? Eu nem sei o que eu tô... Eu tô... Eu tô falando... Eu tô fazendo piada sem sentido mais, gente. O AJ perdeu o sentido da vida, né? E eu não posso ir pra lá ainda, né? Mas eu vou ficar aqui nessa aqui porque é bom ali. Ele não vai ir pra lá. Ele vai pra lá, ó. Eita, sabia. Acontece. Esse cara veio pra cá, ó. Mas aí a gente lida com isso, né? Fica Topster. Topster da Feliz Topperster. Feliz Topperster. Ele vai muito viver, velho. Matei. Beleza. E eu não ganho sou por fazer isso aqui, gente. Porque eu não sei por que o motivo ainda, né? Ele achou que ia conseguir, ó. Nossa, que cara chato, velho. Vem cá, querido. Obrigado. Obrigado por ter vindo aqui, mano. Vem cá. Ai, 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 ai. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, matei. Caraca. Oi, oi, oi. Caraca. Bando. 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 Tem um cara lá vindo aqui. Ele não pode vir aqui. Tem que ficar, tipo, nessa aqui, escondido até. Ele ficar, tipo, lá assim no cantinho dele, né, gente? Então, vamos lá. Ó, o Paulo renovou aqui. A gente pega isso aqui, ó. Beleza. Esse aqui, esse aqui é o top zero aqui, né, gente? A gente pega esse e temos isso. Isso aqui é bom. Pra caramba, por sinal. Nossa, que cara chato, velho. Ele tá indo aonde, velho? Onde é que esse cara pensa que ele tá indo? Morreu, é isso? O cara tá dando um rolê ali. Só pode, né? Só pode, né? Você vai dar um rolê aí, meu querido? Nossa, o cara deu só a palavra. Você tá de hack, né? Você tá de hackzinho, né, bebê? Nossa, hackzinho, bebê. Obrigado. É isso mesmo? Ó, não. Cansei, velho. Cansei, não. Cansei. Obrigado. Eu não quero mais jogar. Como é que eu faço pra não jogar mais? Ó, não vou. Sério, eu não vou mais jogar. Mas olha só, pessoal. Como eu cansei aqui, velho. Os caras tão loucos aqui nessa loucurada aqui. Enfim, deixa seu like aí. Ganhei uma partida e foi muito legal. E quase ganhei várias. Tá bom? E, pessoal, olha só. Não cheguei a 100 mil reais ainda no próximo vídeo. Eu vou chegar a 100 mil reais aqui. Pode ter certeza. Então... Ai, ai. Até morri aqui, né? Beleza. Então, pessoal, valeu. Até o próximo vídeo. E muito obrigado por ter assistido. Deixa seu like. Comenta aí também tudo que rola nesse vídeo. E, velho, falou. Tchau, tchau. Uou!